Salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo nesse novo canal aqui, Nova Casa Bartola Gamer Player 2 Esse canal aqui que é um projeto paralelo, já falei pro pessoal aí, tô divulgando aos poucos Onde nesse canal nós falaremos um pouco mais diretamente sobre blogs, sobre assuntos que são do mundo gamer Do mundo aí que a gente gosta muito E tem uma coisa que eu gosto muito, quem me conhece sabe, eu sou muito fã, muito fã de Cavaleiro do Zodíaco Tanto é que quem me tem na PSN, quem não me tiver é só me adicionar O Bartola joga 10, só bota lá e me adiciona E a gente joga online no PS4 aí e no PS3 quando voltar a ter Mas no PS4 eu tô sempre aí Galera, qual é o meu personagem que tá lá? O ícone principal é o Seiya, cara madura e sagitada Eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco, eu sou fã, fã de Cavaleiro do Zodíaco Eu sou geração TV Manchete, não adianta Não só Cavaleiro do Zodíaco como Capitão de Tsubasa, Yu Hakusho, Samurai Warriors Enfim, todos aqueles animes que foram fantásticos e infelizmente hoje não tem mais na TV aberta pra galera mais nova ver Mas sim, esse ano foi lançado e aos poucos está começando essa nova saga dos Cavaleiros do Zodíaco Que é a saga Seiya Soul of Gold, se não me engano Eu só vi um pouco, não consegui ver tudo Confesso que eu não tô gostando, tô gostando mais ou menos Porque os traços do anime original dos primeiros, das primeiras, vamos dizer assim Batalha de Doze Casas, Batalha de Asgard, enfim, Poseidon A tela de Hades, tinham uns traços diferentes do que está sendo agora feito Depois eles fizeram uns os canvas, mais ou menos assim Muito bonitos também os traços, bem da hora Mas aí veio a saga Omega, que eu particularmente não gostei Não gostei dos traços, ficou muito infantilizado Virou um anime mais desenho, mais sei lá Cara, eu não quero ser crítico ao ponto de falar que é um bobo esponja Até porque muita gente gosta e eu respeito a opinião de todo mundo Mas a minha opinião, eu não curti muito, apesar de ver tudo Porque tem que ver, cara Pra você poder avaliar uma coisa Eu vi muita gente falando mal de games Criticando games Até fazendo análise de games, cara Sem ter fechado o jogo, sem ter terminado Galera, não dá pra você julgar uma coisa Se ter experimentado, se ter pelo menos julgado, cara Pô, vem gente fazendo análise de jogos, cara Que nem julgou direito, cara Como é que... Tem muitos jogos que no começo a gente não gosta Depois no meio, no fim, o jogo fica bom Você vai falar mal do jogo se tem jogado direito, cara E anime é a mesma coisa Eu vi a série toda de Ômega Não é horrível Mas eu não gostei dos traços do anime E esse novo anime Soul of Gold Se não me engano Porque não tá muito na minha cabeça ainda Ainda comecei a ver O protagonista é o Ayori de Leão Enfim, não vou falar muito aqui sobre o anime Porque também não posso falar muito Eu não posso falar se é ruim Porque eu também não vi tudo Tá começando agora Mas os traços São muito mais pra Ômega Do que, propriamente dito A série inicial Então esses traços não me agradam muito Mas beleza Vou ver Lógico, eu sou só E esse novo jogo Dos Cavaleiros do Jogo Meu Deus Meu Deus do céu Cara, eu sabia que ia acontecer Mais cedo e mais tarde A Sony Junto com a Bandai Ia fazer o novo jogo dos Cavaleiros do Jogo Só não imaginei que ia ser tão rápido Cara, lançaram ano passado Os Bravos Soldados E esse ano Foi anunciado O novo jogo dos Cavaleiros do Jogo O novo jogo dos Cavaleiros do Jogo Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então galera. Mais um vídeo. Até a próxima. Logo logo estarei postando coisas novas. Tem muita coisa pra falar sobre Mortal Kombat que vai ser lançado. É Mortal Kombat 10. Tô ficando velho. Cabelo branco. Décimo game da franquia. Décimo game da franquia. Décimo não porque foram lançados diversos outros. Até spin-offs e tal. Mas numerologia. Esse é o décimo. Valeu galera. Então é nóis. Fui. Até a próxima. Valeu. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever. Compartilhe. Comentem. Blá, 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 blá. Valeu. Fui. Volta, 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 volta tudo Volta tudo No meio da edição desse vídeo, galera A novidade Surgiu uma novidade Uma novidade muito importante pra gente Foi divulgado um novo trailer O primeiro trailer do game Então o que eu fiz? Eu podia fazer dois vídeos E podia botar, sei lá, pra ganhar view e tal Mas isso aí não é ideia A ideia é fazer um conteúdo com mais qualidade Então eu fiz, tô gravando aqui de volta E vou botar agora, no finalzinho O trailer que saiu aí Versão Playstation 4, Playstation 3 e PC Lembrando que o game não é mais exclusivo da Sony Porque vai ser pra PC Então galera, deixo vocês aí Vejam, falem o que vocês acham aí na descrição Comentem, vamos trocar ideia E vamos que vamos, sem mais delongas Vamos ver o poderoso novo game aí pra ser lançado Valeu galera, até nós Até a próxima, fui! E vamos, vamos, vamos E vamos, vamos, vamos E aí É isso aí galera, então deixo aí mais um vlog, o primeiro aí, falando sobre os cabelos do Diego, sobre a série, meu anime, meu anime, meu mangá predileto, cara, não adianta, eu sou fã, quando eu ouço a musiquinha, eu choro. Então galera, mais um vídeo, até a próxima, logo logo estarei postando coisas novas, tem muita coisa pra falar sobre Mortal Kombat que vai ser lançado, é, Mortal Kombat 10, tô ficando velho, cabelo branco, décimo game da franquia, décimo não porque foram lançados diversos outros, até spin-offs e tal, mas numerologia, esse é o décimo, valeu galera, então é nóis, fui, até a próxima, valeu, inscrevam-se no canal, não deixem de se inscrever, compartilhem, comentem, blá 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 blá, valeu, fui! Volta, 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 volta tudo, volta tudo, no meio da edição desse vídeo galera, a novidade, surgiu uma novidade, uma novidade muito importante pra gente, foi divulgado um novo trailer, o primeiro trailer do game, cara, então o que eu fiz, eu podia fazer dois vídeos e podia botar, sei lá, pra ganhar view e tal, mas isso aí não é ideia, a ideia é fazer um conteúdo com mais qualidade, então eu fiz, tô gravando aqui de volta e vou botar agora, no finalzinho, o trailer que saiu aí, versão Playstation 4, Playstation 3 e PC, lembrando que o game não, acho que agora, não acho não, não é mais exclusivo da Sony porque vai ser pra PC, então galera, deixo vocês aí, vejam, falem o que vocês achem aí na descrição aí, comentem, vamos trocar ideia e vamos que vamos, sem mais delongas, vamos ver o poderoso novo game aí pra ser lançado, valeu galera, até nóis, até a próxima, fui! Salve galera, beleza, Bartola na área com mais um vídeo, nesse novo canal aqui, Nova Casa, Bartola Gamer Player 2, esse canal aqui que é um projeto paralelo, já falei pro pessoal aí, tô divulgando aos poucos, onde nesse canal nós falaremos um pouco mais diretamente sobre blogs, sobre assuntos que são do mundo gamer, do mundo aí que a gente gosta muito, e tem uma coisa que eu gosto muito, quem me conhece sabe, eu sou muito fã, muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, tanto é que quem me tem na PSN, quem não me tiver é só me adicionar, o Bartola joga 10, só bota lá e me adiciona, e a gente joga online, no PS4 aí, e no PS3 quando voltar a ter, mas no PS4 eu tô sempre aí. Galera, qual é o meu personagem que tá lá? O ícone principal é o Seiya, caramadurista agitada, eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco, eu sou fã, fã de Cavaleiro do Zodíaco, eu sou geração TV Manchete, não adianta, não sou Cavaleiro do Zodíaco como Capitão de Subase, Yu Hakusho, Samurai Warriors, enfim, todos aqueles animes que foram fantásticos, e infelizmente hoje não tem mais na TV aberta pra galera mais nova ver, mas sim, esse ano foi lançado, né, e aos poucos está começando, né, essa nova saga aí dos Cavaleiros do Zodíaco, que é a saga, sem dizer, é Soul of Gold, né, se não me engano, eu só vi um pouco, não consegui de tudo, é, confesso que eu não tô gostando, mas mais ou menos, né, porque os traços do jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, meu Deus, meu Deus do céu, cara, eu sabia que ia acontecer, mas cedo uma tarde, a Sony, junto com a banda, ia fazer o novo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, só não imaginei que ia ser tão rápido, cara, lançaram ano passado os bravos soldados, e esse ano foi anunciado o novo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco. caso aqui não sei se我不知道, mas sim, não verdadeira, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda esse ano Pelo menos É o que foi dito Aquela coisa Não assina embaixo Porque Hoje em dia Não dá pra assinar embaixo De nada Eles anunciam o jogo Prometendo pra esse ano E lançam pra 2020 Assim tá hoje em dia as coisas Mas espero que sim Que saia desse ano E que saia com qualidade Porque já tá saindo Uma coisa rápida Como também tá acontecendo Com os games de hoje Lançam Mas lançam com um game Completo Ou cheio de bugs Então galera Vamos torcer Que seja um game A altura da franquia A altura do Saint Seiya Vai ter o Ayora Como protagonista E vai ter Iki e os outros É Exatamente Vão ter todos os cavalheiros de bronze Ou os cavalheiros de deuses Enfim Ultimamente a gente já saia mais Eles vão tá lá E Não vai ter Eu acho Não vai ter mais ninguém Da série Omega Vamos ver Mas beleza